Música Com 850 km de costa, Portugal tem centenas e centenas de praias fantásticas para aproveitar os dias de calor. Mas se preferes a água doce à água salgada, tens também muitas praias fluviais para mergulhar no interior do país. Seja qual for o teu destino este verão, não te esqueças de uma coisa importante. Nem todas as praias são zonas balneares. O que é que isto quer dizer? Que só deves tomar banho nas praias classificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente como águas balneares, sejam elas marítimas, interiores ou transição. Este ano foram identificadas em Portugal 620 praias próprias para a prática balnear, nas quais são feitas análises frequentes à qualidade da água. Para saberes quais são, podes consultar o site oficial na internet. Por outro lado, também é importante escolhermos as praias com esculturas e serviços de apoio. Estamos a falar de coisas como vigilância, sanitários, caixotes do lixo, passadiços ou escadas de acesso. Informação sobre a qualidade da água, estacionamento, etc. Se pensares bem, todas estas coisas tornam a tua ida à praia mais segura. Não só para ti, mas para o meio natural também. Por isso, é importante fazeres um uso responsável de todos estes equipamentos, para evitar danos no ambiente. Se vires situações como um caixote do lixo cheio, um lavapés a verter água ou um acesso danificado, deves denunciar imediatamente o problema junto do nadador salvador ou do bar da praia. E já sabes, se fores uma praia deserta sem estas estruturas, redobra os teus cuidados para não deixares rastro na natureza. Bora lá proteger as nossas praias, pessoal. Bora ambientar! Bora para, 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 Tchau, tchau.